Ai, socorro, 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 ai eu tô com um de vida, ai Paulo, tô com um de vida, relaxa, relaxa, eu tô atrás dele, relaxa, atrás, 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 ele tá atrás de mim. Oi canal, no vídeo de hoje eu tô trazendo um jogo chamado Barony, eu vi alguns amigos jogando, resolvi chamar outros amigos pra jogar esse jogo comigo, esse que é um jogo que apesar de parecer Minecraft, não tem absolutamente nada a ver, ele é um jogo de dungeon no qual você vai passando de nível em nível, eu diria que é um roguelike, roguelite, sei lá, alguma coisa assim, sabe, a gente não chegou nem perto do fim, eu não sei nem se tem fim, né, mas o desafio é chegar o mais longe possível, e é muito difícil, tem várias classes pra você usar, e dá pra matar o amigo. Ó, vou dropar aqui de quem que é, não sei de quem que é, mas dropei aí. Não sei de quem que é, mas dro... Mano, não é possível, mas essa parte é bem importante, porque aconteceu bastante, mesmo. Fecha, fecha, fecha! Calma, calma! Galera, não fecha, não... Não! Sai de trás! Mas enfim, se gostar do vídeo, deixa um gostei, se você tá sempre aqui assistindo os vídeos e ainda não é inscrito, inscreva-se, você já tá sempre aqui mesmo, então, por que não se inscrever? E confira aí agora, Barony. Botão direito, usa item... Você tá vendo o tutorial mesmo, tiozão? Não, 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 não. Então você vai me ensinar, porque eu vou sem. Não, eu vou sem também. É pra fazer o tutorial, é pra fazer o tutorial, é, eu vou fazer então. Eu fui sem, eu fui sem, eu fui sem, eu tô no menu. Não, eu já não fiz o tutorial. E não é pra fazer o tutorial, cara, que tutorial, velho? Pelo amor de Deus, pô. Não, 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 eu te peguei. Você joga o videogame quanto tempo, cara? Isso é o céu ou é o teto? Eu não sei. Caramba, o céu parece o teto. O teto parece o céu. Ah. Você ouve uma voz dentro da sua cabeça. Hum, eu não sei o que lá, não deu tempo de ler. Tá, tá. Tá, ó, deixa eu ver o que eu faço. Tá. Um, eu tenho essa lancinha. Eu curei. Tá. Tá. Espaço defende, tá. Mas dá pra matar o amigo? O que é o F? Dá, dá. Não sei, cara, não faço ideia, deixa eu ver. Dá, dá pra matar o amigo. Desgraça. Dá pra matar o amigo. Eu também. Não foi eu. Eu curou. Não, mas eu te curo, cara. Mano, por que você bateu em mim, velho? Hein, tá louco, mano. Pera aí. Fica parado. Onde é o Shinsu, então? Esse vai ser o tutorial. Vem aqui, sou. Vem, vem. Te perdi. Ué. A minha cura acabou, tá? Vem, 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 vem. Tá, não tá dando certo isso aqui, pô. Eu não acerto nenhuma em mim, cara. Nem você em mim. Ah, olha só a vida aí. Calma aí, eu acho que tem que segurar o botão. Oh, por que você tá batendo? Dois contra um. Matei o Rinho. Mano, por que você me matou? A moral. Morto por betraial. Por traidor. Por que eu não tô dando? Eu tô envenenado. Caramba. Toma! Tá, meu irmão. Level 1 da dungeon. Tá. Vou abrir a porta, hein, família. Ah, level 1. Vem atrás de mim, eu tenho um escudo. Vou pra esquerda. Tá, vai bacana, vai bacana. Eu tô contigo, hein. Ei? Vé, essa risada foi a gente. Aqui, aqui, ó. Tem um esqueleto aqui, ó. Ó o bicho aqui, ó o bicho aqui. Me perdi, me perdi. Cadê, cadê? Um pistão no Minecraft. Bebê da pia. E isso aqui, eu bebi. A água tá quente. A água queimou nossa água. Ó, galera, peguei um amuleto. Cuidado! Calma, 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 calma. Pera, malte, eu vou te curar. Tô suave, tô suave. Tô mudando? Nem tô mudando. Tomei, tô mei, tô mei. Tomei, 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 tô mei. Tomei? Eu tô com 20... Ah lá. Curou. Curou. Ah lá, você foi atingido por uma magia. Você está com slow. Ah, mas tá curando. Tá curando. Bem de pouquinho em pouquinho, mas cura, tá? Mas você pá, que essa... Será que essa não é só a cura padrão normal? Não sei, mano. Aí eu já... Que susto. Vamos pra cá, vamos nessa porta aqui, ó. Tá. Vem atrás de mim. O que que é isso? Um peixe? Cuidado. Peguei. Um peixe velho. Não dá. Isso aí dá pra quebrar? Bate. Olha. Ah, você é um mago. Por que você tá batendo nas coisas, mano? É, por que você tá batendo? Sai daí, menino. É, mano. Eu não gostei de ser healer. Eu quero trocar. Peguei a porta, galera. Eu peguei uma tocha agora. Nossa, delícia. Legal. Boa. Ah lá, eu healei alguém. Agora conta pra mim com o healer. Ó, tem mais tocha aqui, viu? Isso é Minecraft 2, né? É, o Minecraft 2. Pra cá, qual lado que você esteja ali? Vamos tocar muito alto, cara. Aqui não quero. Aqui, ó. Tem uns ratos aqui, gente. Onde que você tá, Paulo? Aqui, aqui. Aqui, ó. Seu Jorge tá aqui comigo. Esse rato é só matar. Que isso? O rato da voadora! Socorro! O rato da voadora, gente! Socorro! Tá atrás de você, seu Jorge! Tá atrás de você, seu Jorge! Toma! Toma! Ai, ai, Paulo! Cuidado, o rato da voadora, mano. Perigo. Ó, peguei um Iron Helm! Fica parado aí, Bahia, que eu tô te curando. Gente, barulho aqui. O meu barulho é esse. Alguma coisa desabou. Bahia, você se curou? Obrigado. Me curei também, ô, no metal. Gente, tem um negócio aqui bacana, tá? Tem, eu vi, eu vi, eu vi. Cara aí, seu Jorge! Curei o seu Jorge. Ah, dá pra abrir esse portão em outro lugar. Dá pra abrir de outro jeito, é. E eu vi que tem um prisioneiro aqui, ó. Não faço ideia. Ô, Fausto, a cura é muito ruim, Fausto. Tem um prisioneiro aqui, a gente liberta ele? Dá pra abrir em outro lugar também. Mas pronto pra descer o cacete também, né? Deixa eu interagir com o mano aí. Cara, é que eu não entendi como é que... Eu te curo! E o cara vai me jogando slow. Ai, ai! A Beatriz tá me seguindo! A Beatriz! Galera! Galera! Morri! Olha aí o problema. Será que a gente consegue viver? Eu morri. Gente, eu morri também. Eu não quero mais ser healer. Desculpa, é muito ruim ser healer, mano. Caramba, velho. Peguei os itens. Nossa, é muito ruim ser healer nesse jogo, mano. Então, o que eu faço agora? Mano, você não tava curando, eu acho, sabia? Cara, mas eu não sei, porque eu tenho... Eu tenho, ó, eu tenho uma magia de... Eu não sei... Ah, é o F. Nossa, pera, é o F. Dá restart. Nossa, eu tava usando a magia errada. Dá restart? Eu ganhei tanta coisa. Eu te curo, Tomizão. É pra dar restart? É, morreu todo mundo, não morreu? Mas eu acho que você mantém as coisas que você pegou, sabia? Ah, vamos pra valer. Não, não. Vamos pra valer. Ô, Galax, você jogou sem a gente. O Galax tá aqui chorando no meu chat. Ele tá chorando, literalmente. Ele tá ali chorando. Ele tá lá aqui meijando que a gente tá jogando sem ele. Alguma coisa assim, mano. Ah, o cara. Ah, é porque... Ah, eu sou nerd. Eu gosto de jogar RPG e não sei o que. Ele falando ali. Ah, eu sou nerdola e não sei o que. Olha lá. Ó, eu botei uma classe aleatória. É essa daqui, que eu não sei o nome. Arcanista. Eu fui também. Ai, eu mudei meu nome. Eu apertei o dado ali. Eu apertei o dado. Eu fui também. Ah, não. Fui também. Qual que você pegou? Você pegou o mesmo de antes. Vou manter esse aqui. Pode dar gol. Valendo, 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 valendo. Bahia. Barone. Tá, vai Galagô. Coloca a ordem nessa bagunça aqui, mano. Vai. Eu? É, você é profissional no jogo. Vai lá, pô. Tá jogando essa pica pra mim? Seguinte, moçada. Segue aí. Vamos legal. Vocês estão ligados que dá pra compartilhar... Dá pra compartilhar o livrinho. Às vezes que eu pus amigo, né? É mesmo? Tá. Como é que faz isso? Vocês estão ligados os itens... Os itens que vocês pegam também. Tem uns itens... Calma aí, antes de entrar. Tem uns itens que vocês pegam... Que, tipo, tem uma aura amarela. Vocês já viram, né? Não. Que daí, esses aí, eles não estão... Como é que eu posso dizer? Eles não estão pesquisados. Então, tipo, tu não sabe o que é atributo que ele tem. Então, pode ter item que é Cursed. Que é amaldiçado. Então, tem itens que tu vai pegar... E se tu não ver que ele é Cursed... Se não souber que ele é Cursed... Ele pode dar alguma coisa ruim pra ti. Por exemplo, tem um que te enfoca. Tem um que te, sei lá, deixa... Cego, etc, etc. Cada um tem um... Tem um debuff. Então, tem que sempre ficar de olho no que tem que tu vai equipar. E... Esse aí, moçadão. Não consegui prestar atenção em nada que ele falou. Como é que é equipa? Mas, tudo bem. Foi mal. Mano, o TDAH é foda, mano. O que te enforca? Mano, o que que eu... O que que o meu espaço faz aqui? Que eu tô com uma touquinha, um capuzinho. Ei, ei, ei! Tem que ir com calma, tá? Ô, montaninha, tem que ir com calma, cara. Não fui eu, não. Alguém abriu a porta. Tacou fogo na porta. Pô, eu aprendi várias coisas aqui. Aprendi luz. E tem um negócio que parece um vibrador. Ó, ó. Ó, ó. Vai, Mount. Mata, mata! Esse que eu acho que é meu. É meu. Mas por que ele tá batendo? Ah, Galagô, infelizmente ele... Por que que ele tá batendo no amigo? É, mano. Esse aqui é meu. Como é que eu vou saber que esse esqueleto é seu, mano? Curou você, Cap? Vê se te curou, Cap. Legal, legal. Me curou, me curou. Boa, fala. Tá jogando muito, tá jogando muito. Eu sou Bahia, eu sou Bahia. Gente, tem... Eu acho que isso aqui é meu. Isso aqui é pra mim. Boa, boa, boa. Nossa, tô bem machucado, tá? Me curei. Boa, boa. Que isso, Faw? Tá jogando muito, tá? Faw, tá mandando bem. Eu tô sem mana, galera. Acabou minha mana. Preciso de... Tem que recuperar... Fá morreu. Por que ninguém avisa que tinha esqueleto? Eu atravessei alguém e morri com o esqueleto que tava batendo em alguém, velho. Socorro, galera. Tô pegando fogo. Pessoal! Mano, acabou o Hila. O Hila morreu, filho. O Cap me matou! Mano, olha esse cara. Faw, eu acho que ele te matou também, tá? Eu não matei, não matei. Betrayal tá aqui, tá? Betrayal é a morte da nação. Aqui, ó. Vamos pro próximo nível deles renascem. Só pega a caixa dele. Como é que pega? Pega a caixa dele. Mano, olha o cara. Tem que quebrar a porta, porque a porta tá travando aqui a... Pode abrir. Pronto. Vambora. Vambora. Aí, ó. Vocês voltaram. Ué, quem que é o corno? Eu dei um chifre na minha cara. Os corno é o seguinte, mano. O corno vai... Tem um tempo. Ele vai vir caçar nós, entendeu? Ele vai vir caçar nós. Então, a gente tem que ir embora rápido. Pessoal, eu tô pelado. Dropa aí pros itens aí. Dropa os itens aí. Como é que dropa? Qual que é? Baía, bate, baía. Sabe e arrasta pra fora. Aí, ó. Dropei um baú aí, ó. Mano, rápido. O corno vai pegar nós. Galera, mas... Dropa o meu baú, velho. Cadê meu baú com a minha varinha? Como é que abre o baú? Eu tô cheio de pergaminho pra ler aqui, mano. Não faço ideia como é que eu leio. O verde não é o meu, não. O verde é o teu, Mauro. Ai, o meu é o vermelho. Nossa, Pau. Nossa, você abriu o meu baú, né, mano? Eu tô cheio. Que isso, cara? Por que você tá jogando um monte de coisa? Porque é do Pau. O meu, cara. Tá, e o meu é esse aqui? Ótimo. Opa, foi mal, foi mal, foi mal. Tava apertando pra ver se eu conseguia fazer o negócio. Pau, minha arma, Pau. Que isso é minha arma? Qual que é a tua arma, meu anjo? Esse aqui é teu. Achei, achei, achei. Esse aqui é meu? Eu acho que é. Pera. Eu equipei o... Gente, o corno vai pegar vocês, mano. Ah, eu aprendi uma magia. Foi mal, foi mal, foi mal. Aprendi uma magia. Vamos, vamos, vamos. Salvou eu, salvou eu, Pau. Nossa. Ai. Saiu uma bola. Gente, saiu uma bola do Indiana Jones ali. Não foi o corno, não. Ainda não. Ainda não foi ele. Eu vou achar a saída. Ah, tá. Ah, tá. Acho que é ele ali, né? O Gasparzinho. De quem que é o Gasparzinho? Nossa. É o Gasparzinho. Cara. O que que é isso ali, ó? É um troll. Tô matando troll. Tô sabugando ele. Toma. Boa, boa, boa. Aqui, ó. A saída é aqui. Se vocês quiserem sair, a saída é aqui onde eu tô. Eu tô sangrando. Eu vou morrer. Fau, me cura. O que que é isso aqui? Boa, boa, Fau, salvou. Não precisa, tem uma fonte de cura aqui, mano. Ó, aqui tem uma lojinha, ó. Tem uma lojinha de mago aqui, ó. Uma lojinha de mago. De mago não, diga. Eu vou morrer. Toma. Tem uma loja de coisa de... E aí, bitch. Aqui, mano. Se tiver dinheiro. Obrigado pelos 54 meses. Você confia no Fauna aí um pouco. Peguei, peguei. Onde é que é a saída, Galaxy? Vamos embora, vamos embora. A saída é aqui, ó. Saiga aí, saiga o fantasminho aqui. Aqui, ó. Aqui, o roxinho aqui, ó. Tem um player aqui, ó. Tem um shopkeeper. Malte, você não sola esse bicho. Eu solei, viu? Aqui o Malte é fraco mesmo. O Minotauro chegou. Cadê o Minotauro? Cadê ele? Eu tô indo, eu tô indo. É, ali atrás. Boa, vocês conseguiram. Vocês pegaram o meu baú, por acaso? Pegamos. Qual que é o meu? Galaxy, você pegou o meu. Não, cara. Na verdade, eu peguei o teu. Puta merda. Vamos aí, galera. Calma aí, eu tô droppando teus itens aí. Quem que é esse machado aí, ó? Deu? Pronto, eu dropei tudo. Aham. Ah, você tem que botar roupa tudo de novo. Ai, 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 ai. Aranha! Por que você já foi a sua cabeça de tabaco? Morri. Bem feito. Aranha. Eu tava só fora. Nossa! Nossa, que bizarro. O cara não esperou a gente, mano. Seu Juca! Ai! Você tá botando o meu inventário. Ô, seu cabeça de tabaco, a gente se ajeitando ali, se sobe, eu boto pra lá e entra e comer todo mundo, porra! Vocês morreram. Vocês morreram, galera. Sim. Eu consigo empurrar o... Relaxa, tá safe. O pauzinho. Ah, vende a minha aqui, ô, menino. Vende a do campeão aqui. Vocês que são os contados, ó. Caraca. Peguei de todo mundo. Vai, pau. Não, o meu tá... O meu tá longe, mano. Onde a gente... Ó o troll. O troll é bigodudão, né? Isso é um dente, cara. Ah, tá. Só me ajuda a achar a saída. A saída tá aqui. Ô, pau, cheio de coisa aqui, ó. É, pau. Pega aqui as coisas. Ah, jogou fora, cara. Caramba, onde vocês estão mais? Que maluco indico. Ó, olha o fantasminho rosa aqui. É, o pau morreu? Ixi. Não, eu tô vivo aqui. Quem é esse cara que morreu aqui, pô? Ó, o esboa troll. Que isso aí? Eu tô... Eu tô... Meu Deus do céu. Eu não quero ser healer, não, mano. Ele morreu? Então volta, então volta, vai. Volta pro menu. Tem que voltar pro menu. Ele parou na frente do troll e ficou olhando. Não, é que eu tenho 20 que tava no chão e eu fiquei com um slow. O cara começou a lutear na frente do inimigo, né, velho? Impressionante. Pô, tem que, tem que cuidar de tipo Dark and Dark, tá ligado? Tem que ir a cada... É, tem que ter calma aí, junto, né? De preferência. Capê bom Dark and Dark, mano. Então. É? Não sabia. Ô, foi mal, foi mal, foi mal. Eu apertei o botão porque eu achei que ia ativar o meu livrinho. Mano, como é que eu ativo... Como é que eu ativo o meu livrinho aqui do número 5? Ah, aprendi o vibrador aqui, o Force Bolt, tá. Agora... Aprendi também. Como é que eu... Aí, família, vamos com calma, hein? Aí eu vou no... Aí eu coloco o 9. Aprendi o 9 e aprendi o 5. Ai, ai, não tô com o meu escudo. Ai, eu posso ficar invisível? Eu posso ficar invisível? Fico não visível? Ai, ai. Eu tô invisível? Gente, eu tô sopendo. Eu tô sopendo. Eu tô sopendo. Eu tô sopendo. Nossa, tô ficando mod stealth, tá ligado? FAL! O Bolt vai morrer. Eu não sou mais healer. Gente, tem uma alavanca. Puxei. Você deve ter um kit de cura aí, ô campeão. Zero? Eu peguei um... Ai. Tome. Pronto, matei. Tome. Ai, 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 é rápido. Ai, pessoal, que eu tô tancando aqui. Legal. Mano, o Galagot tá parecendo um esqueleto. Cara, eu não sei o que o meu cajado faz. Mano, tem muita coisa. Gente. Relaxa, ele não vai me ver, ó. Tem um homem e uma pedra. Ó, ele não me vê. Gente, eu virei um rato, virei um rato, virei um rato. Ele me vê, ele me vê. Vai, rato. O cara virou um rato, velho. O cara é um rato. Eu virei pessoa. Não, o que você faça em 3, 2, 1, out. Essa bola aqui. Que isso, menino. Puxa ela aqui, ó. Será que a gente consegue empurrar junto? Acho que nós não tem o que é necessário. Não, não tem... O que a gente faz o que com isso? Nada, não. Falaram que você tá usando a magia de luz, achando que dá dano. Tá louco. Aí, o cara... Cara, eu gastei toda a minha magia de luz, mano. Gente, eu tô muito mal. Tô muito mal da vida. Todos estamos, viu? E quem que é o líder aí pra ir na frente, mano? Vai. É o cara que tem o machado. Ah, eu tomei. Por que que eu tomo, cara? Gente, tô muito chato aqui, eu. Não tá legal a situação. Vamos achar a saída? Tá com calma. Vamos, vamos. Por favor, por favor. Eu tô com 16 de vida, não tem ninguém curando. É, eu tô com 20. Tô com 7, mano. Eu tô com 8 também. Eu vou virar um rato. Você é um homem ou um rato? É, é. É. Achei uma parede de rio. Opa, quando eu viro um rato, eu consigo detectar comida, mano. Opa, peraí. Saiu o galagô aqui. Achei comida. Peguei. Tô indo, tô indo aí com vocês. Achei um baú. Ai. Uma picareta do Mime. Ai, eu tô com 1 de vida. Ai, Paulo, tô com 1 de vida. Relaxa. Relaxa, eu tô atrás dele. Relaxa. Atrás, atrás, atrás. Ele tá atrás de mim. Calma. Ele morreu, né? Eu morri, mano. Eu morri, mano. Meu Deus. Galera, galagô, eu tenho que ir embora agora. Já pegaram meus itens, já? Já, já, já. Quem que é esse cara? O Funny Bones, mano. Peraí, peraí, peraí. Quem que é Funny Bones, mano? Nossa, ele é um hit kill, porra. Cuidado, Mount. Você vai morrer, Mount. Mount, se esconde. Mount, é o começo. Não! Eu tava muito pesado, mano. Eu tava muito pesado, cara. Tem que reiniciar, daí? Mano, se a gente fica pesado, tem que recomeçar, velho. Tem que reiniciar. Como é, galera? É, morreu todo mundo, né? Reinicia. Ah, mano, eu não acredito nisso. Pegaram o mini-poss, falaram. Mano, da hora, hein? Eu viro o rato, mano. O rato de esgoto. O rato tomar no cu, né? Ah, cara. Eu viro um rato de esgoto, detecto comida, hein, pra nós. Se estiver com fome. Então, não tem como curar. Eu tô achando que tá faltando o Faw aí, né? É, o Faw abriu mão da cura. Pega a cura, você. Eu abandonei a cura, entendeu? Eita, tô matando o teu primo rato aqui, Galagô. Pra matar. Esse aí é o rato falso. É um negócio de cura. Eu não preciso tomar tudo. Que porra é essa? Vai, é do mal! Tome. Aí, e bate legal. Vem, recua, recua. Morreu, morreu. Bebe água. Pronto. Boa, boa. Tamo bem nessa aqui. O combate com a cor, eu ainda sou meio ruim nesse jogo, mano. Porque eu bato no bicho, o bicho me devolve. É. Não tem uma... Não, é bate espaço, bate espaço. É o que eu tenho feito. Calma aí, calma aí. Tem uma galera aqui. Eu tenho capa, né, mano? Eu não tenho capa. Ah, aí, ó. Eu fui hit por uma spell. Foi mal, mano. É, eu joguei pouco. Nossa, ele me deu dano de muito longe, cuzão. Eita, galera. O ZTzinho, o fetinho, o fetinho. Ai, também... Que isso? O fetinho, cuidado! Mano, o fetinho... Ele é muito bom. Ele é muito bom, o Slides, cara. Meu Deus, galera. Tô tentando, tô tentando, só vai indo. Vai indo pra trás, vai indo pra trás. Vai indo pra trás que eu vou matando. Vai indo pra trás. Jogou legal, jogou legal, Mount. Acabou com o Mount. Vai indo pra trás, Mount. Vai indo pra trás. Tô tancando, tô tancando, tô tancando. Vai. Tanca, tanca, vai, vai. Tanca, tanca. Tanca, 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 tanca. Tanca, 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 taca, 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 taca. Vamos, vamos. Vamos, vamos. É isso aí. Jogamos legal, jogamos legal. Peguei o baú dos dois aqui. Tá, vamos tentar sair daqui então, né? Não, melhor não abrir isso aí. Mano, ó. Eu tô pesado, que eu tô com muito item. Pega aí, pega uma caixinha deles aqui, ó. Pera aí, que eu tô com muito item ainda, só o Zé Lutinho. Que isso? Pô, os fantasminhas podem ajudar a gente. Aí deu ruim. Aí deu ruim! Eu vou morrer! Você me fez... Por que você abriu essa merda, cara? Pera, eu vou achar. Rolou um negócio aqui, galera. Galera, atenção. Ué, eu não sei o que eu fiz. Torcedores, o que você tá fazendo aqui? Vamos, eu e você, eu e você, eu e você. Vem, eu tenho... Vai, o senhor não me mata. Eu tô olhando suas costas, relaxa. Suas costas tá suado. Tá, tá. Meu Deus, você tá atirando bem na direção. Relaxa, tá vindo um cara ali, tá vindo um cara ali. Aí foi, outro lá, outro lá. Ai, tá tomando bala. Dá pra dar slow, hein, time. Não esquece, a gente pode dar slow pra ele. Quem? Eu tô dando slow aqui, eu acho. Morreu, morreu. Ó lá, outro. É isso, é isso. Tá, vamos achar a saída, vamos achar a saída. Tô com sangue nos olhos, tô com sangue nos olhos. Acha a saída aí. Cucu, cucu! Eu tô com um de vida, eu tô com um de vida! Eu tô com um de vida! Pera, 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 pera! Vai, 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 eu tô aqui, ó! Tá, calma, calma, não avança, não avança. Tem que curar. Tá, cura. Eu tô com 7 HP só. Eu não sei como é que eu curo. Eu acho que não tem como, essa é a questão. O bicho tá vindo atrás de vocês. Cadê? Que bicho? Não sei. Cadê a saída? Cadê a saída aqui? Ó, tem um livro aqui, ó. Como é que eu curo? Eu acho que não tem como. Usa-me skill? Que skill? É F, né, mas é nos bichos? É, se você tiver skill, você usa... Nos bichos. Mano, porra que eu tô procurando a saída. Um inimigo. O Malty é o tanque que... Malty, em homenagem a você, eu vou voltar a ser healer, tá? Valeu. Você vai ser o nosso tanque e eu vou ser o healer, beleza? Obrigado, pal. Ô, Lulu, tem um rapaz aqui que tá querendo falar pra você. Mano, eu tô lendo um livro aqui, pô. Que que é? Olha, eu tinha uma magia. Eu percebi? É o meu cajado. Você pegou o meu cajado? Não. Aqui, ó, tem uma alavanca aqui. Lulu? Oi. O machado dele quebra o meu. Achei, achei a saída, gente. Achei a saída. Onde, 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 onde? Não, matei, matei. Ah, tá. Lá onde tá marcando em vermelho. Lá onde tá marcando em vermelho, vem. Onde tá marcando em vermelho? Marcando em vermelho. Onde tá piscando em vermelho. Ah, tá, 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 tá. Ih. Eu não tô vendo. Mapa na direita embaixo. Ai, tem mapa. Mas calma aí, antes a gente sair, calma aí. É... Calma aí. Não tem como eu curar a galagoa ou ele cura sozinho? Eu não tenho poção de cura? Cara, acho que dá pra tu curar se tu não tiver com fome, mano. E esse livro que eu abri aqui que eu posso ler ele, que tem uns negócios escritos. Pra que que serve? Não sei. Acho que é só pra vender depois. Ah, tá. Tá bom, então vamos embora, vamos embora. Ó, vou dropar aqui de quem que é. Não sei de quem que é, mas dropei aí. Não sei de quem que é, mas dro... Mano, não é possível. Não é possível. Não é possível, mano. Mano. Quem que... Mano. Piscinho, cara. Agora você vai levar os itens dele, não quero saber. Eu não vou levar. Vai, vai levar, vai levar. Toma no cu, boa. O item quando tá vermelho, que significa tá quebrado? É, que ele já foi quebrado. Ó, aqui tem um vendedor, mano. Vendedor de arco e flecha. Onde ele tá aí? É. Aqui dentro, ó. Ó, ele é do bem? Ele é do bem. Ele só ataca quem não é... Se alguém atacar ele, ele se for bicho. Não, mas é que o item tá quebrado. É caro, hein? É, o item é quebrado. Se ele tá vermelho, ele tá... Não, não utilizava. Mas ele só tá com o fundo vermelho. Mas esse UI aqui pra mim não tá dando certo. Ah, não. Então ele é... Não tem como eu vender coisa pra ele? Não tem nada? Não tem nada? Não tem nada? Não tem nada? Meu Deus. Acho que tem, mano. Meu Deus. Acabei de colocar dois itens Cursed. Eu vendo pra ele ou espero acabar a run? Como é que é? Ou é só aqui dentro? Eu vou ter que morrer pra ele dropar, né? Não tem ideia, mano. Como assim você ainda não tem ideia? Você nunca terminou uma run? Não. Não? Como assim? Não. Não? Você morreu em todas? Ou quebra. Morri em todas. Ah, tá. Eu chamo a pessoa certa, hein, pessoal? Já foi melhor, hein, mano? É... Eu vou vender tudo pra ele então. Foda-se. Tudo que der. Já tô trocando a saída pra vocês, hein? Já tô sendo cedo. Ainda assim eu sou pobre, mano. Nossa, mas eles... Tem alguns itens Cursed que tu não pode tirar, entendeu? Que ele fica preso pra ti. Sim, reparei. Nossa, que preguiça de ler tudo isso, mano. Meu Deus do céu. Vou esperar sair um filme disso aqui. Nossa, achei muito item. Vamos pegar a tocha. Acha a saída, gente. Essa é a ideia aqui, ó. Marquei. Comprei. Tem duas saídas, na verdade. Aqui e aqui. Beleza. Pessoal. Tem um bicho aqui. Cinto só. Bora pra... Bora. Sei que não estou... Vambora então. Vamos pro Galagot poder voltar e ser morto de novo por incompetência. Não, ele tá vindo em mim direto. Socorro. Relaxa, relaxa. Fáu. Sobe. Ó, antes de vocês entrarem na saída, vem aqui, ó. Que tem um monte de item. Vem, vem perto da saída. Vem perto da saída. Mato. Não, não. Segue, segue o fantasminha. Segue o fantasminha aqui. Vem, vem, vem. Machuquei? Não, não. Vem, vem aqui. Vem à direita. Tá. Antes de entrar na saída, segue reto. Aqui, ó. Vai ter um monte de item no chão, ó. Tem arco, tem... Aqui dentro tem... Legal, legal, legal. Tem um staff melhor. O Val vai olhando e vai pegando. Vai olhando e vai pegando. Tem comida aqui, ó. Quem tiver com fome tem comida aqui. Caraca, tomei uma poção que me curou. Ai, não bateu ninguém, né? Vem, mas tem fome, velho. Eu nem comi nada até agora, mano. Tem fome, pessoal. A gente fica com fome depois, mano. Certo. E daí ele com as pedras de vida se não comer, né? Pessoal, alguém vomitar ou ir, não? Ah, mano. Não morre, Val. Não, o Metal morreu. Ai, o Fal morreu. Gente, veio um golem gigantesco e matou, mano. O Galagô... Vou jogar os itens nele do penhasco. Tá, vamos lá, vamos lá, vai. Vamos aqui, cara. Onde é que é a saída? 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 Aqui, onde é que é a saída? Aqui, onde é que é a saída. Então, vamos embora. É aqui a saída. Ô, Fal, dessa vez tiver como não matar o Galagô? É, eu agradeço. Ah, não. Corro no puto. Temos que ir embora. Vambora, vambora, vambora. Foda-se. Vamos, 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 vamos. Galagô, isso aqui é... Obrigado. Nada. O corno puto não tanca. Nossa, aqui pra cá... Isso aqui parece uma armadilha. Ah, o rato! Tomar no cu. Eu tô aprendendo a jogar. Ah, tô aprendendo a jogar, já. Tá aprendendo, Fal? Achei um golem. Tô indo com o seu Pedro aqui. Esse barulho aí não é bom, né? Esse barulho... Ai, troll, troll, troll. Ah, gente, o cara de venda tá aqui. O cara de venda tá aqui. Pega, pega. Cadê? Tô indo, tô indo. Aqui em mim tem o cara de vender coisa. Mano, ele tira a metade... Não, a gente não pega ele, não. Nossa, ele tem umas tortas muito gostosas, velho. Mano, não pode ser tanca. Ai, que vontade de comer. A tortinha dele é o cozinheiro, gente. O cozinheiro tá aqui. Gente, o cozinheiro tá aqui. Pegamos o troll, pegamos o troll. Cara, o troll dá 14 de HP por hit, galera. Tem outro troll aqui, gente. Tem outro troll aqui. Como é que eu marco? Não é possível, Fal? Você luteou as coisas, velho. Mano, ó. Eu não luteei nada. Não é possível. Tô brincando. Eu não luteei suas coisas, cara. Tá brincando. Ah! Aranha! Cap? Socorro. Tá comendo de maranhinha? Cadê? Eu dou... Ô, calma aí, Cap. Calma aí. Eu dou muito dano. Cadê? Dá sim. Cadê? Cadê o vendedor? Aqui, aqui! Atende você, Galaxy! Mano! Nossa, cara, salvamos sua vida, tá? Matei a aranha, matei a aranha, salve-se. Esse rato não sou eu, esse rato não sou eu. Ó, mano, você fica assim andando de rato, daí eu não sei quem é o rato, velho. O que que houve? Pra que que você vira rato, cara? Eu quase morri, mano. O Malty morreu já, cara? Que incompetência. Morri é muito tempo, cara. Morri pro troll, tomei dois hits do troll. Beleza, beleza. Obrigado por fechar aí, eu fechar aqui dentro o fio. Dá... Abre essa merda aí, caralho. Já tá aberto, seu Jeregotami. Tem um cu, tem um outro portão ali. Aqui, ó, seu cacilda. Vocês querem que eu ache a saída, pessoal? Falam ladrões, mano. Bom, seria uma boa ideia, cara. Fechou, vou estar achando pra nós, então. Ó, cadê o vendedor? O Cap não tinha achado o vendedor pra nós? Achei, tá... Ó, aqui tem um troll aqui, ó. Vou matar ele. Ah, achei o vendedor. Vou vender coisas. Gente, o corno. O corno, a saída, a saída, a saída. A saída, por favor, a saída. Não achei, eu não achei, eu não achei. Talvez só tenha agrado o troll também. Meu Deus, o corno é... Gente, só vai embora. O corno é realmente muito grande. Mas ele tá brigando pro troll, aproveitem. Ele vai destruindo o mapa. Ele vai destruindo o mapa. Achei, achei a saída! Vem! Onde, onde é? Vem aqui, vem! Vem! Você vai entrar? Valeu. Ai, eu entrei. Nossa, mano. Eu vou jogar só de rápido. Cadê minhas coisas, hein, rapaz? Calma aí, calma aí, calma aí que eu tô... Como foi eu que... Mano, nossa, Maldi, você não fez isso. Nossa, Faw, eu bati na mão, você acredita? Eu dei um soquinho, Faw. Eu tomei oito de dano, velho. E foi mais da metade da vida. Quanto de vida você tem? Eu tenho vinte e só... Mano, vocês dão mais dano um pro outro do que o bicho, cara. Pelo amor de Deus, o Incompetente. É, velho. Mostrei o que eu posso usar. Não, é, cadê meu baú, menino? Eu não peguei seu baú, menino. Já peguei meus itens aí, já peguei meus itens aí. Galera, quem pegou meu baú? Vem, Galagot, vem. Por que você morreu, cara? Veneno, cara, morri envenenado. E cadê, gente, cadê minhas coisas? Eu tô sem... Mano, eu tava com o Galagol. Eu tô sem flecha. Ah, não, eu tenho. Galagol tava com você, Galagol minhas coisas. Galagol motor. Nossa, pessoal. Mano, eu tô me dando de alguém. E aí, homem? Nossa. Isso não é uma flecha? Isso é uma lança? Isso é um cajado? Ah, achei o vendedor. Achei o vendedor. Ah, é um cajado. Vendi um bagulho pro vendedor, hein? Gente, eu matei o vendedor. Por que você matou o vendedor? O vendedor me matou. Não é possível, mano. Cara, eu apertei... Não, foi sem querer. Foi sem querer. Eu fui apertar pra falar com ele, eu apertei F. Aí eu ataquei um poder nele, mano. Só eu tô vivo? Me deu um hit kill. Só, seu Pedro. Bacana. Sai da J.E. na frente aí, ó. Ah, menos mal, hein? Ai, mano. Que desastre. Pega a comida aí atrás. Foda-se, eu já saí. Já saí, não quero nem saber. Vocês se viram. Eu tô aqui com a caixa de alguém aqui, de algum incompetente. Pega essa merda aí. Ah lá. Aqui, aqui é a transição de mapa, rapaziada. Ah, tá. Ah, então aqui não tem perigos. Aqui não há perigos. Aqui é apenas transição de mapa. Mas tem item? Não, né? Tem vendedor aqui pra eu vender essas coisas. Tem nada, mano. Não tem nada. Vale a pena eu gastar mana pra quebrar esse baú? Não valeu, viu? Tem junto, não quebra. Cara, que tristeza. Isso aí, cara. Tentativa e erro, né? Vem, Bahia. Vem. Vamos, Bahia. Vem o... Nomital. Vou dar um predict. O Tal. Coitado, deve estar trocando uma ideia com nós. É, eu tava lendo. Eu tava lendo meus poderes. Aí, galera. Agora mudou aqui o cenário, hein? Pô, chegamos num cenário diferenciado, hein? Mano, o problema é que eu não tenho nenhum item, gente. Vai cair na água. Por favor, Bahia. Ó, Bahia. Pega isso aqui, Bahia. Olha, briga esqueleto. Eu caí na água. É, só... Mana, eu quase morri aí com uma flecha aí. Ó o rato vindo. Quer dizer, eu sou o rato, mas... Gente, quem vomitou aí, mano? Eu vomitei. Galera. Seja rato. Tem que cozinhar comida pra comer ou se eu cozinho ou como? Tô sem... Tô sem, mana. Acho que se eu cozinho ou como. Ah, vá tomar no cu, pô. O bicho me dá dois hits. Não dá nem pra saber qual que é a distância. Mano, eu tô numa situação em que eu não tenho nenhum item. Tem um rato na outra... Bahia, Bahia, Bahia. Oi. Eu vou achar pra nós comida. Morri. Ah, o Gugu. Morri. É, eu achei assim. Ó, amor. Ai. O cara morreu pra um rato. Olha, pra lesma, mano. Socorro. Eles não entram na água. Vou até pegar uma bolacha. Achar saída. Dei slow, dei slow. Eles não entram na água. Galera, saída. Eu vou achar saída aqui pra você. Aqui tem uma fonte. Eu acho que o Gala ia ser bom de mágoa, viu? Ai, meu Deus. Aqui tem um livro. Além de tudo, mano. Aqui tem um cara que parece bem forte. Ai, tem um cara, tem um cara, tem um cara. Tem um cara forte aí, cuidado. Meu Deus, se meti numa chata aqui. Legal. Gororoba. Item. Aqui tem um cara que parece bem forte. Muito item, maldito. Aqui tem ouro. Mas e... Aqui tem muito ouro. Achei um cajado. Não dá pra usar o cajado? Ah, legal. Não achei a saída. Pessoal. Meu Deus, que susto. Fantasma. Deixa eu fechar a saída. Achei, achei. Aqui, ó. Cadê, cadê, cadê? Aqui. Aê. Legal. Você pegou meu baú, né? É, eu pe... Não, não peguei baú de nada, de ninguém. O Galaxy já tá de rato de novo, mano. Ah, não. Worn Death Box. Eu peguei uma aqui, ó. Como é que eu abro? Mais 21, mais 26. Nossa, mas só foi o que eu peguei, galera. Como é que... Ah! Ai, droga. Essa porra de baú merda, hein? Ah, pera, tinha o meu baú aqui dentro. Como é que faz pra dar upgrade na... Nas nossas habilidades? Ah, é o meu baú! É o meu! Socorro! Por que que você já abriu essa merda, cara? Pelo amor de Deus, porra! Quem que é o seu Pedro? Sou eu, caralho! Mano, eu peguei a porra de um cajado que dá slow e só. Gente, alguém me cura. Meu cajado dava slow! Cara, meu cajado dava slow. Cadê minha arma? Tá na minha mão. Gente, tem um homem aqui que parece chato, hein? Nome tal, então. Se o cajado só dá slow. Cadê a frente, Galax? Não sei se viram aí, né? Ninguém mandou... Fui tão rápido. Bom, eu vou achar aqui, galera, o... Nossa, quantos bichos. Salve o seu Pedro. Mano... A aranha fica... Fica mesmo, né? Tá chamando cachorro. Beleza, já dei até level upgrade. Oh, eu ampei meu level de bruxo. Vou achar a saída pra nós, galera. Peraí. Gente, trancaram a porta. Como é que trancaram a porta? Como assim? Não tem mais porta, então. É sério? Trancaram a porta. Sim. Eu quebrei a porta, Pau. Ah, tem uma aranha! Me veio até trancado! Pau! Desculpa, Pau. Fui eu, Pau. Pau te matou, caralho. Abriu a porta pro monstro me comer, cara. Na moral. Eu tentei fechar a porta, viu? Caralho, é a mesma porta? Ai, caramba, viu? Ai, seu Pedro. Uma caixa pra você. Obrigado. Ah, tô pesado agora, mano. Só eu tô vivo? Essa caixa aí... Já, o Galagô morreu. Não vou levar essa caixa. Mano, vamos achar, galera. Vamos gerar... Aqui, ó, Cadillão. Acha o bagulho. Acha o bagulho. Acha aí a saída aí pra mim. Vai lá. Ai, cara. Ah, não precisa pegar nada do que eu tinha, porque tudo que eu tinha era ruim, mano. É, eu também. O Galagô tá mutado. Eu acho. Meia hora mutado o Galagô, mano. Eu queria achar o vendedor pra vender as coisas. Pô, isso aqui vale uma nota, hein? Vou levar pro cap. Ah, eu tenho uns livros aqui que é pra vocês lerem, aparentemente. Os mortos? Tem uns livros aqui que ensina a coisa. Ai, caiu. Tava tentando levar o negócio pro cap, caiu. Olha vocês, cara. Eu não achei ainda. Não achei a saída, hein? Gente, a saída tá piscando vermelho aqui, ó. Aonde? Aqui, mano. Aqui. Ah, bacana. Nossa, mas a saída é diferente. Calma aí, não abre essa merda dessa bota, caralho. Vou jogar uns livros aí pra quem quiser ler o livro. Que é tudo que eu tenho que fazer. Temos que ir embora e vocês não têm item, né? Arrombados. Ó, joguei. Joguei uns itens aí, ó. Ah, que foda-se. Sei lá, joguei uns negócios aí. Um machado aí também. Já só essa merda aí. Vai. Se virem aí com essa porra aí agora. Tem um orc aqui, logo lá de fora, mano. Eu tô com fome, eu tô com fome. Come. Cadê o orc? Onde é que é a minha barra de fome? Fecha, fecha, fecha. Calma, calma. Galera, não fecha. Não, não. Sai de trás. Achei a saída, achei a saída. Achei a saída. Pessoal, achei a saída. Eu só morro pros meus amigos, velho. Só morro pros meus amigos, essa bosta. Galera, achei a saída, achei a saída. Vamos lá. Pegaram meu baú? Caralho. Uau, pau. Tá aqui a saída, aqui, ó. Mano, você meteu o cu. Aranha. Na moral, eu mato aranha rápido. Tomara que morram todos. Relaxa. Matei, matei. Aranha comigo é facinho, mano. Eu tô sem mana. Tá com meu baú? Tá com meu baú? Não, eu acabei de ter um baú. Ah, o capu pegou. Ai! Vamos, galera, vamos embora. Achei um cara forte. Galera, vamos embora. Cadê meu baú? Aqui, ó. Que deusite aí. Mano, eu achei um cara forte. Caramba, pô. Peguei um capuz. O capuz me dá mais... Me dá nada, capuz. É uma porcaria esse capuz. Espera o cap, hein. Espera o cap ficar pronto. Espera o cap ficar pronto. É o mínimo, né? Espera. Espera ele ficar pronto, mano. Posso me proteger com o livro? Nossa, gente. Eu tô sem minha máscara de xamã. Eu não consigo mais jogar, não. É, Galaxy. Complicado a situação aí, viu? Baixa a campo, a gente vê a vida dos outros... Ah, abaixo. Espera aí. Quando tá vermelhão aí, tem porque ele tá quebrado? Joga essas porra aqui fora também. Quem quiser pegar essa merda aí, pega essa merda aí. Oh, valeu. Eu abri a porta. O que que significa? You lack the might to move the boulder. Você não tem o que é necessário para esmagar esta rata. Eu virei um rato. Não, eu não queria virar um rato. Nossa, esse cara tirou muito rápido. Esse cara tirou muito rápido, família. Ai! Meu! Nossa, velho. Que porra de bicho é esse, mano? Luciano, fall! Relaxa, relaxa, relaxa. Tô tacando fogo. Eu também, eu também. Relaxa que ele vai tomar. Toma, fall! Uau! Linda, linda! Olha o meu item aqui. Amassou, amassou! Tá, eu peguei as duas caixas, galera. Acha aí a saída. Deixa eu ver. Ó, mais dois de base item AC. Não sei o que que é. Menos um de armor class e menos um de inteligência. Ai, cara, é amaldiçoar tudo bem, mas melhor do que... Nossa, tá que andando. Que dá poder mágico aí, não? É, eu tenho um livrinho aqui, fall, será? Não, mas eu quero armadura, essas paradas. Fall, eu acho que eu ainda tinha que sair daqui o quanto antes. É, só o pessoal achar aí, os fantasminha achar, né, o bagulho. Os fantasminha. Não tem que fazer isso não, mano. Tem que fazer tudo. Eu sou obrigado, não. Ah! Ó, a saída já tá piscando o mapa já, mano. A saída já tá piscando o mapa. É, aí, olha o mapa aí, ó. Pega meu baú, hein. Tá cheio de item. Tô cheio de item no meu baú. Eles vão morrer, né? Eles não conseguem matar o slime. Ah, eles são incompetentes pra fazer isso. Mano, olha o dano que eu dou. O capítulo, por algum motivo, quando você fica muito tempo sem falar e você volta, cai a qualidade do seu áudio. Você sabia? É mesmo? É sério. Ai! Fall, só vamos embora. Fazendo um favor. Tá, ó galera, eu não quero... Como é que eu sei qual que é o meu? Gente, eu vou virar uma aranha, não me batam. É só você olhar a tua cor, ó. O Galaxy é vermelho, então o baú vermelho é dele. Você é amarelo, então... Você tá me ensinando as coisas primárias? É isso que porra é essa, Fall? Não, cara... É sempre o false planning, mano. Sempre false planning ou explicando as coisas óbvias. False planning. Qual... Como que você sabia? Que era o seu nome? False planning, false planning. Isso aí, ó. Aí o cara toma TK e reclama, e ele é uma aranha. E mamauee... Oh, eu descobri que eu posso virar amigo das aranhas, mano. E... Invocar ela. É, vai jogar com elas, então. Cara, só porque você é uma jiboia? Uma víbora? Iiii... Quer dizer que eu tenho que... Tá com fome? É, apareceu um pão na minha tela, eu preciso comer. A fera bela, obrigado pelo sub, a fera bela. O pão? A gente só precisa evitar as tritas, não precisa tritar. Ó, achei a saída. Fome, fome. Mas já, mas não vai nem lootear. A gente só precisa evitar matar os amigos. Cara, essa acho que é a parte mais difícil, mas é possível. Nossa, mas não tem loot. Ah, é transição de mapa, não vai ter loot. Nossa, dá pra botar o mapa no meio da tela, assim, ó. Caramba, que nem um lume de ferro. Mas tá bem, a gente chegou longe, né, mano? Se para pra analisar, né? Gente, se vocês virem escorpiões e escaravelhos, deixa o Galagô. Tá, fechou. Os cara velho tem dois na cara aqui, Galagô. Beleza, mano. Falou o cara que usa um bigode dos anos 50. Os dois que usam bigode aí, velho. Vocês estão tentando parecer mais velho pra alguém dar moral pra vocês, é isso? Por isso que vocês usam bigode, né? Vai esconder a falta de idade, a imaturidade, a responsabilidade. O que é isso aqui? Parabéns, parabéns. É porque eu tenho uma, sei lá, pequena mesmo. Aventajado. Entendi. Daí eu escondo minha feiura. Continua fazendo isso, por favor, tá? Tá bom. Tá funcionando, né? Ai, quebrei a parede de nada pra lugar nenhum. Ih, galera, eu tô very hungry, hein? Oh my God, I'm very fucked. Isso é que eu tô, mano. Que isso, I'm very fucked. Aprendeu essa, Fó? Vê se abriu, vê se abriu lá. Achei a saída, achei a saída, pessoal. Até em março ainda, ó. Abreu. Galera, achei a saída, hein? Achou mesmo? Como é que é o março? Achei, achei, achei. Ô, abriu aí, Cap? Abriu. Abriu o baú, ó. Veja onde que eu tô. Eu tô no lugar ruim, eu sinto. Eu achei a saída, pessoal. Tá bom. Ah, entendi isso aqui. E é no meio do labirinto, que se eu perder... É, é só ir reto ali naquele corredor. Aí eu faço assim, ó. Ah, tá. A saída tá piscando, né? Ah... O que que você faz? Oxi. Ó, vou solar o troll aqui, mano. Meu Deus, que bicho é esse? Ô, você fechou a porta? Você me deixou preso aqui, Cap? Eu sei lá. Deixei? Eu só fui indo. Esse é o tal do jogo do tigrinho? Eu matei o troll. Ai, 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 ai! Ah, cospe flecha! Eu tô preso aqui, eu sinto. Escarabelho, 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 erado. Eu não tô aí, eu não tô aí, eu não tô aí, eu não tô aí, eu não tô aí. Escarpinho, escarpinho, me macetou. Eu tô no labirinto, mano, eu não sei sair desse labirinto. Escorpião! Ele é muito forte, Cap, corre do escorpião, ele é muito forte. Vou deixar morrer geral, aí eu vou passar a saída sozinho. Ele dá dano, ele dá dano. Não dá dano, eu não dei dano, não. Solado, escorpião, que é fácil demais esse escorpião aí, velho. Pelo amor de Deus, mano, só incompetente pra morrer nisso aí. Para. Ah, doido. Eu tinha muito, hein, bom? Eu e você só, Cap? Eu tinha quatro pergaminhas pra nós vender no vendedor, mano. Cara, eu tô bem perdido aqui isso. Me ajuda aí, fantasminha. Acho que aqui eu tomei que... Eu tô no lugar sem saída aqui, eu acho que eu tenho que sair daqui. Não, ó, vai no ponto piscando vermelho, menino. Nossa, eu tô com muita fome, galera. Eu não tenho comida nenhuma. Vai vir aqui. Pera, tá aqui pra trás, ó. Pera, tem um ponto vermelho aqui pra trás, pô. Tá aqui, ó. Não, não, ponto piscando lá do outro lado. Não, aí não, aí. Eu tô preso num labirinto, cara. Eu saí do labirinto, eu tava preso num labirinto também. Ai, ai, ai. Ué, esse aqui eu não entendi pra quem que eu tomei. Dá pra... Pra comida. Aqui, ó. Nossa, vou morrer de fome. Vou definhar, galera. Tô definhando. Tô definhando. Pessoal, eu vou morrer. Ó, eu morri na saída. Vocês pegam meus idos aí, por favor. Alguma coisa abriu, alguma coisa abriu. Aqui abriu, abriu. Velho. Eu tô com fome. Galera, eu tô morrendo de fome. Por favor, venha outra saída. Eu não consigo achar saída. Mano, ai, cara, eu morri de fome. Mano, você é um bobo. Abriu, capa, abriu, vem. Morri de saída de fome. Fechou, fechou. Pera, eu vou abrir de novo. Aí, ó, caralho. Desgraça. Você daqui. Ah, meus itens estão no... Meus itens estão no... Na... Na... Na boca do trambone aqui, galera. Se tiver como pegar. Gente, eu tô com fome. Eu vou morrer... Eu vou morrer na boca do trambone. Vem pra saída, então, Galagô. Como chega na saída? Me guia. Cara, a saída é um ponto vermelho, piscando. Aqui, Galaxy, ó. Eu tenho que vir por aqui. Volta, Galaxy. Aqui? Não. Aqui, vai, vai. Eu tô perdido. Não é aqui não, cara. Sei lá, não sei pra onde é que vai. Vamos, gente. Tem um bicho ali atrás de você? Tem um bicho ali atrás de você? Tem um bicho ali atrás de você? Eu também não sei. É meu escaravelho. Por que que ele tá me matando, cara? Sei lá, eu não gosto de ti, mano. Aqui, galera. Ó, ó. Segue eu, segue eu, segue eu, segue eu. Segue eu, segue eu, segue eu. Segue, vem, Galagô. Vem, Galagô. Sem morrer, por favor. Quem que é tu? Quem que é tu? Aqui, o fantasma aqui. Eu, eu, eu. Passou essa porta aqui. Passou. Agora. Morreu? Agora. Isso, agora aqui, ó. Tá vindo? Tô indo, picarana. Primeira direita. Primeira direita. Primeira direita. Aqui é a saída. Eu vou morrer antes de chegar nessa saída. Pega meu item na boca do trombone, por favor. Por favor, meu item. Não dá, não dá. Não dá, não dá pra pegar. Tá em cima. Aí, pronto, peguei. Vai, 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 sai, sai. Bora. Você pegou o meu, Galagô? Peguei, tá aí, ó. Os inimigos vocês estão aí. Nossa, ainda bem, cara. Eu morri ali de um jeito bem texto. O Big tá vindo, hein. Tem um item de alguém aí. Pessoal, a situação é a seguinte, hein, mano. Pessoal, tem um 10, é 20. É sério que eu não posso abrir isso aqui porque eu tô sem um can opener, mano. Ninguém tem um can opener aí. Pessoal, tem um escargot aqui, hein. Matar esse bicho. Escargot hoje. Deixa o caravalho. Gente, eu tô com fome. Vamos caçar comida. Eu vou virar um rato. Se você virar um rato, será que ele vai ficar mal comigo? Você é um homem ou um rato? Eu botei uns itens que eu não posso tirar. Gente, comida. Me siga. Comida, vambora. Vambora, vambora, vambora. Isso aqui abre porta e não sei o quê. Isso aqui fecha a porta. Achei comida. Um abre porta, outro fecha a porta. Que legal. Meu Deus, o escorpião é muito forte, pessoal. Me ajuda? Me ajuda! Cara, Luciano! Calma, eu vou virar amigo. Ixi, não deu, gente. Mano. Não, eu tô parando. Eu te odeio muito! Eu te odeio muito! Eu te odeio muito! Seus amigos morreram! Eu tava arrumando a porra das minhas coisas e cês saíram por aí, cara. Três idiotas patetas! Nossa, mas aí cês... Aí azedou. Eu tava atrás de nós, cara. Mano, joga... Só acha saída. Mano, mas eu preciso dos itens de vocês, mano. Peguei aqui, ó. O Homem 8 aqui, ó. Tá de fora aí, eu joguei aí. Calma aí, deixa eu comer aqui minha caninha. Tem dois escorpi... Sai, cara! Deixa eu botar meus itens lá. Que maluco desgraçado. Mano. Morreu, Galaxy. Mano. Os caras... Os putas, mano. Eles são os impostores. Mano! A minha treta era com o Galaxy. Com o Mount. Minha treta era com o Bahia, velho. Desgraçado, maldito, velho. Cara, eu só tava tentando jogar... Meus itens pra porta. Só isso. Não acredito que acabou desse jeito. Mano, mas sabe o que foi nosso erro? Nosso erro é que a gente não se preparou direito, mano.